Com palavras de ordem e mais firmes do que nunca na luta pelo reconhecimento do território palestino, milhares se uniram para festejar na Marcha da Terra do Fórum Social Mundial na Tunísia, o Dia da Terra na Palestina. Eles pedem a libertação da Palestina. A data é simbólica e, por isso, foi escolhida para a realização de uma marcha de encerramento do Fórum Social Mundial. No dia 30 de março de 1976, seis manifestantes morreram nas mãos de policiais israelenses durante um protesto contra o confisco e contra a invasão das terras em Gaza pelo governo de Israel. Débora Moreira, diretamente de Tunís, para a TV Vermelho.